...acuminação em todos os níveis, pelos 10% do PIB para a inscrição e para a saúde. Pedimos a ida e exigimos o direito de greve e valorização dos testores públicos, reforma agrária imediata e apoio ao pequeno agricultor. Exigimos saúde, educação e transporte público de qualidade, a auditoria das grandes obras públicas e pelo direito dos aposentados e pensionistas e valorização dos vencimentos. Em Minas Gerais, exigimos ainda a aprovação do PIB estadual pela redução das tarifas de luz, liberdade de manifestação e expressão contra a violência policial. E exigimos a demoração da mídia e queremos que a nossa morte, também a nossa pauta, a pauta e a pauta de engaulhadores. E pela questão da família, a gente não só tem a decisão dos impostos, e por cada que tem isso, Márcio. Márcio, Márcio, Márcio! Márcio, 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 Márcio! Má�� doشão, Márcio! Márcio dopsona! Making the noches on the grind. Márcio, The is a the angry Esp vocationalist. Márcio dopsona! Márcio dopsona! Márcio dopsona! Adaptante! Donna! A soau dopsona! T exploitsôrbo zummm...... Márcio dopsona! Aplausos 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 Aplausos